Ação Solidária, uma ceia solidária foi realizada pelo grupo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? São os anjos da madrugada que prestam assistência a pessoas em situação de rua. Aproximadamente 40 pessoas de várias idades, entre homens e mulheres, participaram da iniciativa. Belíssima iniciativa, por sinal, né? Todos os anos a Universal realiza esse evento. Desta vez o evento foi no albergue de Governador Valadares, que fica no bairro São Cristóvão. Ó, um beijo no coração de todos lá da Igreja Universal, os anjos da madrugada, né? Projeto sensacional. Beijo no coração de toda a liderança da igreja lá. Dessa vez eu não pude estar presente com eles, mas acho muito legal esse tipo de trabalho de solidariedade, né? Muito. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, né? A gente vai conseguir alcançar muita gente com a solidariedade, né? Isso é muito bom.